Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com um tutorial para a incorporação financeira em FIFA 23. Desde o FIFA 16 aqui no nosso canal, a gente traz esses vídeos de guia para esse recurso que é um dos mais utilizados pelos jogadores na carreira. Desde dois anos atrás, no FIFA 21, mudou-se a forma como você pode adquirir essa incorporação financeira. Hoje, nós selecionamos ali uma nova carreira, você faz diretamente quando for iniciar o seu modo, a sua seleção de time, de técnico. A gente está avançando aqui brevemente porque isso aqui é irrelevante. Tanto faz o modelo, a skin do seu manager, tanto faz o time que você vai selecionar. A gente vai estar pegando o Real Madrid aqui apenas para teste. E é nessa tela, quando você vai de fato configurar aí as opções da carreira, que estará a opção aqui no último quadrado, canto inferior direito. De ter esse boost financeiro, de você ter essa injeção de caixa logo no início da carreira. Muda. Antes do FIFA 21, havia a opção de uma vez por temporada você receber esse valor a mais para fazer aquisição de jogadores ou para fazer outro tipo de aprimoramento aí no seu clube. Mas agora, a partir desses dois últimos anos, só é possível fazer uma incorporação no início da carreira, que é aqui nessa tela. Você fique à vontade para selecionar aquele valor que você quiser. O seu time vai ter essa injeção, o valor já previsto para ele, mais isso aqui. Mas só pode ser selecionado uma única vez quando essa carreira vai estar sendo criada. E é nessa tela que você poderá fazer isso nas opções da sua carreira. E aí E aí E aí